Veste a calça, são tropeques, deixa o biguinho de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, Coca-Cola, molha a calça toda hora de tanto se espregar E saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar É gera, gera, geração, anos 60 que quase se arrebenta de tanto se espregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega no cumpade